Uruçuí é uma terra de contrastes. Ao tempo que o município possui uma das maiores arrecadações do ICMS do Estado, por força das dezenas de fazendas de grãos e empresas de maquinários, bairros inteiros crescem como favelas, sem a menor infraestrutura. Como se não bastasse, Uruçuí vive dias de instabilidade político-administrativa. O prefeito Valdir Soares, do PT, foi cassado do cargo por ter passado mais de 15 dias fora da cidade, após ter perdido a reeleição. Isso fere o regimento municipal. O prefeito tentou um mandado de segurança, que foi negado pela justiça. Eu entendi, ao analisar o pedido de concessão da medida liminar, eu entendi que, a priori, sob uma análise superficial, uma área própria da fase em que se encontra o mandado de segurança, eu não visumbrei a ilicitude que alegava, que alega o impetrante, no caso, o ex-prefeito. Eu entendi que a Câmara, ela seguiu, a priori, o que determina a lei orgânica do município nesses casos. O vice Elmar Leitão, por sua vez, não assumiu a cadeira, apresentando um atestado médico. Quem está prefeito é o presidente da Câmara, vereador Sérvulo Carvalho. O prefeito interino tem pela frente o desafio de atualizar salários atrasados, que giram em torno dos 500 mil reais. Ah, é difícil. Por quê? Claro, porque a gente tem as contas da gente para pagar, né? A gente tem faculdade dos filhos, a gente tem aluguel. E nós estamos com dois meses, três meses já, dentro do terceiro mês. Nós nunca recebemos e fomos entregar o programa e ele não aceita e nem paga a nós. Situação que se agrava na zona rural do município. Esta é a escola Amanda Carla, no povoado Tucum, a 35 quilômetros da zona urbana de Uruçuí. Um prédio que está parcialmente concluído. Apenas cinco salas funcionam nos três turnos. 250 alunos estão matriculados aqui. São crianças e jovens de cerca de 17 povoados de toda esta região. As aulas aqui pararam 15 dias após as eleições. Tudo por conta do atraso dos salários, tanto dos profissionais que trazem os alunos em seus carros fretados, quanto dos professores que dão aula aqui. Os contratados estão há dois meses com o salário atrasado e os professores efetivos estão com um mês sem receber dinheiro. Essa escola aqui, ela depende de carros. Então, quando falta o pagamento, aí os carros param, né? E a gente também, os funcionários, precisam receber. Somado a isso, na mesma localidade, o posto de saúde está sucateado e abandonado. Está isolado, tudo parado aqui. Por quê? Acabado do prefeito, que fechou tudo, não pagou funcionário e... Os funcionários é ruim, porque não estão trabalhando. Estão trabalhando e não estão ganhando. O prefeito Sérvolo, por ser vereador, reuniu seus pares da Câmara na Prefeitura para desenvolver uma gestão compartilhada. Com essas idas e vindas de postos de prefeito e vice, entra prefeito e sai prefeito, gerou sua instabilidade para a população. O nosso presidente da Câmara assumiu, está fazendo um bom trabalho, nós estamos limpando a cidade, estamos botando as contas em guias dos pagamentos e para que o vice venha assumir, aí vai ter outra instabilidade, o pessoal está nervoso. A mensagem de segurança e de fé para o povo de Uruçuí, que se encontra totalmente esquecido pelo poder público. Com tantas dez mãos nesse governo que passou, que nós afastamos, ao pedido da opinião pública e todos os amigos aqui de Uruçuí. E ninguém está emergendo nenhum cargo político, até mesmo porque as eleições acabam de passar, de terminar. O nosso objetivo aqui é dar uma transição, pelo menos moral, para que o próximo prefeito saiba chegar e começar uma administração possível de mudar essa história de Uruçuí. A partir disso, o salário atrasado dos efetivos da educação que trabalham na zona urbana foi atualizado. O SAMU, que teve 16 profissionais exonerados pelo prefeito cassado, foi reativado. Porque a gente ficou com menos enfermeiros, menos motoristas e menos técnicos. E aí, o que aconteceu depois disso? Aí, depois disso, o prefeito em exercício, o Cervulo, contratou a gente, entrou em contato com a gente, que tinha sido desonerado, para voltar para o serviço. Porque o serviço estava funcionando defasado. O prédio do CRAS teve sua energia cortada e o serviço suspenso pelo ex-prefeito. Nós não recebemos e estamos voltando agora, porque o Cervulo mandou voltar todos os funcionários, para o programa ser efetivo, para o programa voltar a funcionar. Aqui, frequenta, em média, por dia, umas 50 pessoas. 50 pessoas? Exatamente. As pessoas ficaram sem vir aqui? Sem frequentar, porque passou mais ou menos também uma semana sem energia. Ele exonerou os profissionais necessários do programa, psicólogo, enfermeiro. Inclusive você? Exatamente. Inclusive eu, né? Vocês estavam sofrendo o quê aqui? Tudo. Não estava funcionando? Mas estava sofrendo, que o prefeito ruim não pode. Ele acabou com o urso aí. Na sede da prefeitura, filas dobram corredores. A reivindicação por aqui é uma só. Meu carro trabalhava na Secretaria de Educação, aí está com o mês de setembro, sem receber. E os dias trabalhados, mês de outubro. Estou com dois meses de pagamento atrasado. Qual é a sua profissão? Eu tomo de conta do posto do Manoel Bacelar. Ah, você é vigilante? É, do posto. Contratado da prefeitura? Contratado da prefeitura. É eu que tomo conta lá, que mando água para todo o pessoal de cima do bairro, e eu comandado por mim. Quantos meses você recebeu? Três meses. Três meses? Três meses. Você veio tratar desse assunto aqui? Vim tratar com ele, ver se ele resolve. Vim resolver o rolar mais não. Nas ruas, oito caminhões recolhem toneladas e toneladas de lixo. Outra ação emergencial será a retomada da iluminação pública. A arrecadação média da prefeitura de Uruçuí gira em torno dos cinco milhões de reais, fora descontos. O FPM, por exemplo, ultrapassa a casa de um milhão de reais, mas é retido em sua totalidade pelo INSS, por conta de negociações não cumpridas. A dificuldade hoje é pela falta de organização, é pelo caos administrativo que o ex-prefeito Waldir Soares deixou na cidade. na prefeitura. Mas, fora isso, eu não vejo grande dificuldade. É você organizar, é o dinheiro entrar e você usar para pagar as contas. Caso o senhor fique até o final do ano, o senhor tem alguma perspectiva de avançar na administração? Não, eu quero pagar, eu quero sair, se eu ficar até 31 de dezembro, eu não quero deixar nenhum salário atrasado. Aliás, eu quero pagar todas as folhas atrasadas na próxima terça-feira, que é a cota maior do ICMS. Nós temos aí ainda 541 mil reais de folhas atrasadas, que eu quero quitá-las na terça-feira. Aí eu quero, sim, terminar a limpeza pública, que como você mesmo viu hoje na cidade, já está em ritmo acelerado. Quero iluminar, ainda quero ver se consertos algumas ruas, para que no Natal a gente faça uma decoração natalina, faça uma comemoração com o povo, com o povo já um pouco mais feliz, um pouco mais alegre e livre do caos administrativo que o doutor Valdir deixou a gente. De Urussuí, Dânio Souza, para a TV Antena 10, apresentando um jornalismo que você entende.